O início foi quando eu tinha nove anos, eu li um livro sobre Daniel Brochet e disse-me, eu queria ser como este padre que ajudou as pessoas durante a guerra, que também está perto das pessoas que vivem mais dificuldades, porque os missionários do Espírito Santo trabalham na terra mais difícil, onde o povo precisa de ajuda, precisa também do sacerdote, e por isso eu queria trabalhar em um lugar onde está difícil, onde as pessoas precisaram de ajuda. Os portugueses têm esse aspecto de acolhador, e também são muito, como dizer, para ter cuidado dos estrangeiros. E como diferença eu posso dizer que nós no Senegal costumamos acordar-se cedo, acho que aqui é por causa do clima, porque nós começamos o trabalho a cerca de oito, oito, oito da manhã. Aqui é mais tarde, nove ou dez. E diferença também na comida, acho que a comida é mais gorda. Sim, eu estou contente por ir na Guiné-Bissau, porque foi a minha opção, a minha opção para ir na Guiné-Bissau. E também, como eu disse logo, o povo do Bajor preciso de ajuda, e eu também vou ajudar como no meu sentido, também no meu, o que eu posso fazer, eu vou fazer. E acho que nós também vamos pensar sobre alguns projetos, mas nós já falamos sobre o liceu que precisa de quatro salas. O liceu, e também Tamit, a aldeia de Tamit, que precisa de um jardim infantil, no Tamit, em Tamit. Sim. É trabalhar na escola, ou trabalhar também com as pessoas, visitar as pessoas que são mais velhas, os idosos também. E eu queria também, um dia, fazer um grande centro, não o Bajor, mas o Cadiquis é o centro, porque as outras aldeias podem vir cá e ir na escola. Ir na escola, um grande liceu, como o liceu Dayan Le Brote, também construir uma interna para ajudar as pessoas que vivem mais longe. O Bajor. E também acho que é bom para as pessoas que sabem o que as outras pessoas estão a viver, estão a, assim, sobre dificuldades. Sim, sim, para dizer que a vida não é fácil, não é deste lado, mas no outro lado também. Temos um outro ambiente, um outro ambiente. Nesta era vai ajudar as pessoas a conhecer também o gozo da vida e também as dificuldades das pessoas. Sim. Sim.